Caro presidente, eu quero saudar o belo relatório que foi construído pela deputada Joyce, dizer que para nós, o Partido Trabalhista Brasileiro, que temos sempre o cuidado de atender tanto o empresário quanto o trabalhador, é um momento muito significativo para nós essa tarde de hoje. Já há alguns dias atrás, a nossa bancada havia encaminhado ao presidente, também ao ministro da Economia, um pedido de socorro, de atenção às micro e pequenas empresas e todos os nossos deputados da nossa bancada, de forma unânime com a liderança do deputado Pedro, temos uma preocupação muito grande com esse que é o setor que gera emprego, renda e que acima de tudo garante o sustento de milhares de famílias. Eu, em nome do nosso partido, encaminho o voto favorável à matéria, saudando a deputada Joyce mais uma vez por ter conseguido aglutinar todos aqui em torno dessa importante matéria.